E aí galerinha que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Comigo não tá tudo bom não, porque eu tô sofrendo bullying com o meu nome Muito prazer Eu sou o Whindersson e vídeos pra internet Eu não tinha noção, era garçom Mas com o potencial, uma humildade Um dom sem igual, no começo sem nenhuma meta Era eu, minha câmera e minha camiseta Nem imaginava o que iria virar Inspiração para muitos, não dá pra acreditar E eu cresci, é, bombei Com as paródias, voto reprovado, infância foda E com minhas músicas, desabafei ainda Tocando os corações, ah, tão linda E depois de tudo, todos esses anos Sou o mesmo cabra da peste gravando Uma coisa mudou, desde o início, acredita? Sou o mesmo gravando, só que sem camiseta Até parece que eu estou mandando os nudes Muito prazer Whindersson Nunes Se inscreve no canal pra acompanhar todos os vídeos Nunca perder nenhum vídeo Me segue nas redes sociais aqui Valeu, é nóis, beijão Valeu